Eis aqui este sambinha feito numa nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Esta outra é consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada Ou quase nada, já me utilizei de toda a escala No final não sobrou nada, não deu e nada E voltei pra minha nota, como eu volto pra você Vou contar com a minha nota, como eu gosto de você E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, se dó Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, se dó Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, se dó